O que é a polícia? Quem tá atrapalhando é eles, ó. Travou tudo aqui, ó. Essa é a polícia do Distrito Federal, fascista. Gás forte. Companheira aí chorando. Não passarão, fascistas, polpistas, não passarão, fascistas, polpistas, não passarão. Não passarão, invisição, não passarão, invisição. Não passarão, invisição, não acabarão. Hoje mesmo. Eu quero o fim da polícia militar. Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar Não acabou Tem que acabar Eu quero o fim da polícia militar Não acabou Tem que acabar Eu quero o fim da polícia militar Golpistas! Gente, eu não vou Eu não acho que quem quer tomar do pão Eu não estava de raça Quem defende golpista, golpista Vocês vão se fuderão Eu não sei Fiquei o que você me cadera de novo Fascista! Fascista! Ladrão! Eu estou reclamando o cerrado Os ladrões estão lá dentro Tchau, tchau.